Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu estou aqui para trazer para vocês um pouco da gameplay e também a data de lançamento do One Piece Odyssey Que vai ser aí o jogo do One Piece, o novo jogo do One Piece, que vai ser um JRPG, um JRPG, que é um jogo do que? De turno, aquele jogo clássico que a gente já tem Final Fantasy ali, Chrono Cross, Chrono Trigger, um monte de jogo lá da era de RPG, da era do Super Nintendo e tal A maioria deles eram com certeza em RPG de turno né cara, então vai ter agora, eu acho que é muito inteligente essa pegada Até agora a gente teve alguns jogos do One Piece né, tivemos bastante até na verdade e nenhum deles foi de turno, a maioria era de porradaria e tal O que também faz sentido com One Piece, é um anime que tem muita porradaria, mas eu acho que combina bem um RPG de turno com essa franquia Porque tem muitos personagens dentro da franquia do One Piece, cada um deles tem sua probabilidade distinta Então assim, é muito mais simples, primeiro você fazer uma gameplay que consiga colocar todos esses personagens para você utilizar eles né Porque num jogo, por exemplo, de ação, você colocar vários personagens para você utilizar, é muito complicado né cara, é muito mais difícil Você tem que criar um move list totalmente novo né cara, os golpes que o personagem vai dar, vai ter que ter, para cada personagem vai ter que ser golpes distintos Então é um negócio muito mais complexo de se fazer, além de ser muito difícil de você adequar o jogo para que fique um jogo legal com todos os personagens né É muito difícil você fazer o design que encaixe em todos os estilos de luta, tipo um One Piece né, tem um personagem que se estica, tem um que atira o estilingue, tem um que só dá chute Um que usa três espadas, um que é um cervo que é pequenininho e depois cresce Tem várias habilidades diferentes que a gente tem na trupe do One Piece ali né cara, para você adequar uma gameplay a esse estilo de movimentação diferente, de golpes diferentes É muito complicado e já no RPG de turno não né, porque você tem ali a sua equipe, você pode montar ela e as habilidades de cada um é praticamente, você precisa fazer uma animação diferente O que interessa mais é os status, como que ele dá dano, que já são coisas que já são previstas aí, já são muito tempo feitas dentro de um RPG de turno né cara Então encaixa muitíssimo bem, acho muito da hora e dá o foco grande, que é o maior foco do One Piece também na história né E você poder fazer uma história maior, mais densa, com mais coisas para você ler e tal, com um lugar para você explorar né Como também é bastante coisa do One Piece, negócio de pirata e tal, então vai te dar essa oportunidade bem maior aí para você poder explorar todas essas áreas do anime Que é um dos animes mais populares de todos os tempos aí com certeza né Mas então é isso tá, esse aí é o One Piece Odyssey aí, o jogo vai sair para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X e S, Steam e é isso aí Acho que para Switch não vai sair, infelizmente ainda não temos essa informação, mas vai sair para todos os outros consoles Então é isso aí, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho E também acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...